Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou comentar com vocês, então, o resultado da votação que eu criei na semana passada para vocês escolherem as melhores skins desse passe de batalha aqui da temporada 5 do capítulo 2. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. E um aviso importante também que eu quero comentar agora no início do vídeo, é que no primeiro link aqui da descrição, tem a próxima votação que eu vou trazer no canal, aí a respeito das melhores skins da Marvel que já foram lançadas no jogo. A temporada passada, né, muitas skins da Marvel foram lançadas, então acho que é uma votação interessante para trazer no canal também. Então, se você quiser participar da votação, é muito simples e rápido, e com certeza você vai estar me ajudando muito a trazer um futuro vídeo no canal, né, lembrando o primeiro link aqui da descrição do vídeo, ok? E, mano, olhem só, então sem mais enrolação, vou começar falando da skin do passe que teve menos votos por vocês. E, de longe, foi a skin menos votada que teve somente 315 votos. Eu estou falando da skin da Reezy. Bom, essa skin, né, foi de longe a skin menos votada, como acabei de falar. Eu acho que realmente, né, pelo motivo de que é uma skin que não tem muita graça, tá ligado? Eu também concordo com vocês, se essa lista fosse baseada somente na minha opinião, eu também colocaria a Reezy aqui por último colocado. Não que eu ache a skin é muito feia, nossa, horrorosa. Não, não é isso, é que é uma skin que realmente não tem muita graça, não tem aquele estilo único, tá ligado? Parece que é só uma skin ali com traje, aí, né, digamos que comum, né? Eu não vejo muita graça, sinceramente, na skin da Reezy. Então, pelo jeito, né, a galera também concorda muito com isso, já que não teve tantos votos assim por vocês. Olhem só, agora com 885 votos, aparece a skin da última categoria do passe, né, a última skin do passe, na verdade, a skin do Menace. Menace, não sei como é que se fala, que é o famoso gladiador. Pra ser sincero, eu me surpreendi bastante que essa skin ficou aqui atrás na lista, justamente porque é a última skin que a gente libera no passe. E nas últimas votações que eu trouxe no canal, né, comentando aí na opinião de vocês as melhores skins dos passes de batalha, geralmente a última skin que a gente libera é a mais votada por vocês. Eu lembro que na temporada do Midas eu fiz a votação e o Midas foi muito bem votado, na terceira temporada, Cavaleira Eterna, se eu não me engano, foi a mais votada, e na temporada passada, o Tony Stark, né, que era a última skin que a gente liberava, também foi muito bem votado. Só que dessa vez, aqui na quinta temporada, foi diferente. A última skin é liberada no passe, que é o Menace, não foi tão bem votada por vocês, né, então saindo um pouco aí dos padrões, a galera não gostou tanto assim aí da skin do gladiador. Eu, sinceramente, até que gosto da skin, né, eu acho bem legal esse estilo dele de gladiador e tudo mais. E os estilos que a gente libera, né, diferenciados aí ao longo da temporada também acho bem legal. Mesmo assim, a skin do Menace ficou aqui atrás na lista com apenas 885 votos. Seguindo aqui adiante, agora passando a marca de 1000 votos, aparece aqui com 1119 votos a skin da Maeve. Bom, essa skin feminina foi a primeira, né, vazada, entre aspas, vou dizer assim, aí naquele teaser, né, do áudio transmitido pelo Jonesy, o primeiro áudio divulgado pela Epic Games, o Jonesy, né, fala sobre a Maeve, e eu achava que a Maeve iria ser ou a primeira ou a última skin a gente liberar no passe. Ela acabou ficando no meio do passe de batalha, mas enfim, né, isso não interessa muito. A skin da Maeve, né, tem alguns estilos bem interessantes que a gente pode liberar. Tem esse estilo dela, né, de guerreira selvagem e tudo mais. Só que um detalhe interessante que eu achei da Maeve é que não foi uma skin muito falada no lançamento da temporada. Tipo, quando essa quinta temporada foi lançada, outras skins foram bem mais comentadas pela comunidade. Então, quando eu criei essa votação, eu já imaginava que a skin da Maeve não ia ficar no topo da lista. Ela acabou ficando na frente, né, do Menace e também da Reezy, de qualquer forma, teve mais de mil votos, né, ou seja, com certeza, uma marca interessante. Agora aparecendo aqui com 1.328 votos, a skin do Panqueco. Essa skin, logo que essa temporada foi lançada, foi bem comentada pela comunidade, e todo mundo sabe, né, que o pessoal gosta bastante de skins com a temática de zoeira, skins fofinhas, né, e skins de comida também. E o Panqueco, né, se encaixa muito bem nesse tema, então por isso, né, muita gente gostou do Panqueco. Eu também gostei desse skin, principalmente do estilo que a gente libera com o tema do Velho Oeste, né, com o chapéu, bigodão. Eu achei, né, que combinou bastante com o personagem. Eu curti sim a skin do Panqueco. E a Epic Games, pelo jeito, também gostou do personagem, né, porque colocou um local no mapa dedicado à skin, né, mais ou menos no centro do mapa, que é o restaurante da Panqueca. Então o Panqueco, né, tá aqui na quarta colocação da lista. Agora entrando no pódio, na terceira colocação, com a medalha de bronze, dando um bom salto aqui no número de votos. Com 1.940 votos, aparece a skin do Mandaloriano. Essa skin é a primeira, né, que a gente libera no passe. É só você comprar o passe de batalha que você já libera o Mandaloriano na sua conta, mas a mochila dele, que é o Baby Yoda, a gente só libera na última categoria do passe, né, infelizmente. Só que, tipo assim, o Mandaloriano é a única skin desse passe de batalha que não é de uma raridade do jogo. É uma raridade do Star Wars, né, que é uma raridade de parceria e tudo mais. Então, né, eu já imaginava que esse skin ia ter bastante votos, já que é um personagem do Star Wars que muita gente gosta e não foi diferente, né, teve muitos votos por vocês. 1.940 votos é muita coisa. E o legal do Mandaloriano é que ele é um personagem que a gente pode encontrar no mapa como se fosse um chefe, né, porque ele não quer conversar com a gente, ele quer te matar e a gente pode encontrar itens míticos matando ele pelo mapa, né, uma parada legal do personagem. Claro, né, que isso não interessa muito na questão de votação aqui de skin, né, já que é somente, né, questão de beleza, gostar da skin do passe e tudo mais. Mesmo assim, né, o pessoal gostou bastante do Mandaloriano, tem esse estilo bem diferenciado, então ficou aqui na terceira colocação. Agora, então, na segunda colocação, com medalha de prata, apenas 5 votos a mais, exatamente, né, grudadinho com o Mandaloriano, com 1.945 votos, a skin do Condor. Assim como a skin do Menace, eu também me surpreendi bastante com a skin do Condor aqui nessa votação, só que dessa vez de uma forma positiva. Eu não achava que o Condor ia ser tão bem votado e, de fato, ele teve muitos votos. Ficou aqui na segunda colocação da lista, parabéns pra ele. Pelo jeito, né, muitas pessoas gostaram do Condor. Ele tem esse estilo aí, né, de assassino todo, digamos que misterioso, eu também gosto muito dele, então merecido na skin do Condor aqui na segunda colocação. E agora, então, na primeira colocação, né, como todo mundo já sabe, a única skin que sobrou, então, aí do passe de batalha, que aparentemente a comunidade mais gostou, é a skin da Alexa, que teve, no total, 2.127 votos. A única skin, né, que passou a marca de 2.000 votos, e eu já esperava que a skin da Alexa ia ficar no topo da lista, né, porque desde quando essa temporada foi lançada, muitas pessoas falaram da skin da Alexa, e justamente porque ela tem esse estilo bem diferente aí de cartoon, tá ligado? Não sei se a palavra acerta, mas enfim, é um estilo bem diferente aí de uma skin no jogo, e ela também tem aquele estilo, né, toda robótica, bem legal também. Então, parabéns, Alexa, eu já imaginava que a skin ia ficar aqui no topo da lista, e acabou ficando na primeira colocação aí de skin, né, mais bem votada aí por vocês nesse passe de batalha da quinta temporada do capítulo 2. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando que essa votação foi baseada na opinião de vocês, aí então deixe nos comentários a sua opinião também a respeito das melhores skins desse passe. Se teve alguma skinia muito bem votada que você não gosta muito, ou uma skinia que não teve tantos votos e você gosta bastante, né, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião desse assunto também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, né, que adoram saber dos vídeos aí que eu trago no canal de votação e tudo mais, para todo mundo ficar ligado nessa votação aí, né, a respeito das melhores skins desse passe de batalha da quinta temporada do capítulo 2. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!